O que é o Jesus? O que é o Jesus? Ó, primeiro nós vamos reconhecer como pastores da nossa igreja o nosso querido irmão Dalvasi Aires cadê ele? vem aqui e também o nosso irmão Paulo Pernambuco Marcos de Marcos vem aqui então a partir de agora em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e por determinação da diretoria mundial da Igreja de Deus de Amor esses dois irmãos estão recebidos como pastores da nossa igreja em nome do Pai em nome de Jesus Cristo Nossa Senhora confira 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 este reconhecimento o Pai o Pai o Pai o Pai a tua bênção e confira a nossa vitória em nome de Jesus meus parabéns a partir de agora a partir de agora você é pastor da Igreja de Deus de Amor a partir de agora você é pastor da Igreja de Deus de Amor e agora nós vamos três irmãos são pastores os vossos dois pastores fica aqui do meu lado por favor vocês vão nos ajudar vem aqui vocês três agora são pastores da nossa igreja nós vamos chamar aqui agora Domingos Leopoldinho só me denotar Glória 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 João João Pereira do Santos Domingo Leopoldinho de Viana João Pereira do Santos de Serra Vitória João Pereira do Santos João Pereira do Santos Edivaldo José Batista de Viana Vitória vem aqui a joelha aqui a joelha Glória Glória a Deus a joelha a joelha a joelha casou os outros dois esses três irmãos Domingos Leopoldinho João Pereira do Santos Edivaldo José Batista vão ser ungidos a pastoria V field Glória 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 agora a glória ser separada pastores 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 quando a igreja levanta a mão pra cá todo mundo começa a dar Glória 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 Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, nós untimos esses três irmãos a pastores por determinação da nossa alegria, ah meu Deus, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esses três irmãos agora, são untidos a pastores, meu Deus, eles vão exercer essa condição de pastorado, que o Senhor possa estar com eles, abençoados, todos os dias das suas vidas, que eles possam ser fiéis a ti. E os céus fiéis a igreja, fiéis aos bravos, filhos de Deus, santos, vamos ao Pará, luzes de nós, amostros, em nome do Jesus. Glória! Parabéns, meu pastor. Parabéns, pastor. Parabéns, pastor, ser pastor agora. Parabéns, pastor, para você é pastor agora. Aleluia! Agora nós temos cinco pastores aqui. Glória a Deus, aleluia! Foi concedido em São Paulo, vocês não foram tratados. Então nós temos três, que foi concedido em São Paulo, e mais cinco aqui, oito. É isso? Então vocês, oito, vão agora juntamente comigo, com o Jesus e o Espírito Santo. Certo? Senhor, meu pastor. Ó, meu. Senhor? José, Ángelo, e você? Presbítero, Antônio. Presbítero, não. Pastor, Antônio. Glória, 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 glória a Deus. Então, nós temos oito pastores. Oito. Agora as obeiras, vamos dar uma repadinha aqui, por favor. Eu vou chamando os irmãos, eles vão ajoelhar aqui, ó. Um distante o ovo, para que os poços irmãos pastores, que estão aqui, na parte 2ª, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8. Irmão, vamos manter a distância. Fica muito bem. Eu vou orar que eles não põem as mãos a Deus. Certo, mas? Tem oito. Já está profetizando. Três, seis. Aí, um bocadão. Um, dois, um, um, uma. Tocinha só. Se tiver mais duas tacinhas, está faltando duas tacinhas. Bom. Adécio Antônio Arruda de Barbosa de Cachoeira ou de Capo Menino? Quem é? Tem as cachoeiras de chumilha. Vamos chumilhar. Vamos chumilhar. É, cara. Acorda. De joelha bem para lá, bem para lá, bem para lá. Fica de frente, voltar. Lá perto daquela irmã. Ele azul, ele verde. Joelho, 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 irmão. Isso, isso, isso. Aílton Pereira do Santos e Vitória. Valeu, Aílton. Vem aqui. A joelha ao lado do irmão lá. Você pode ficar bem ao lado dele, só que depois, no corredor da frente, vai ter um espaço. Os irmãos Análise, ao lado dele, vem ao lado do meu carinho. Bruce Lee. O nosso. Como é isso? Você é aquele artista? Bruce Lee. Você é ator americano, é? Bruce Lee Vitória. Joelho lá. Celso Roberto da Silva. Costa ali do lado. A joelhão, a joelhão. Glória, glória a Deus. Aleluia. Cleve Pereira. Cleve Ferreira Pereira de Pedro Canário. Valeu. Valeu. Costa ali do lado. Daniel Confim de Oliveira de Vila Velha. Valeu. Costa ali do lado. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Elevado José Mendes e Pântares. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Elevaldo Gomes de Oliveira Silva de Serra. Elias Gonçalves Pinheiros e Platina. Glória a Deus. Aleluia. Elevaldo Anto Amparo Santos de Serra. Glória, 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 glória a Deus. Essa profilha vai lá mais longe, cara. Dá um espaço. Isso. Até que os irmãos são inteligentes. Nossa senhora. Francisco de Assis Rocha de Cariacita. Glória. Glória a Deus. Aleluia. O Machado de Oliveira de Alegre. Valeu. É. Oséias Gueira Rodrigues de Vila de Cachoeiro de Itapuririm. É. Rafael Júnior Marques Pairo de São Daniel. Ramon Rodrigues de Freitas de Cariacica. Amor Rio de Pernando da Silva de Ninguim. Amor Rio de Pernando da Silva de Ninguim. Amor Rio de Pernando do Cinha. Rogério Regenia Damasceno de Afonso Raul. Amor Rogério. Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Honófrio de Oliveira Filho de Castelo Alcineu Alves da Silva de Marcos Edson Ferreira Salles de Barra do São Francisco Adilson Rosa da Silva de Cariacica Marcos Roberto Tamaceno de Domingo Martins Almir Gonçalves de Domingo de Serra Amarindo Gomes de Serra Jones Soares do Carmo de Serra Josué Batista dos Reis de Vila-Béria E o último Daniel Rodrigues de Iba-Tipa Só E vocês dois Não estava nisso aqui Primeiro Como é que é o nome? Cleitinho de Mar Cleitinho de Mar Cleitinho de Mar Cleitinho de Mar Alves do Santos Glória, Glória, Glória a Deus Tem mais alguém? Tem mais alguém? Acabou? Vem mais pra frente Cadê os pastores? Desça com a taça de azeite na mão Desça com a taça de azeite na mão Glória, 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 Glória a Deus Tem mais uma taça sobrando aqui Por determinação da diretoria mundial da igreja Deus de Amor E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Todos esses irmãos que estão aqui ajoelhados e andam de igualdade de Deus A partir de agora São separados ao presbiterio, são presbílios da igreja Deus Cláudio de Mar Com a taça de azeite na mão Glória, Glória a Deus Glória a Deus Sim, Amor 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 Esse almoçamento agora, esse almoçamento agora. Esse almoçamento agora, esse almoçamento agora. Vocês são dignos, um justifico, um justifico, um autêntico, um triemo a prueba de assunto. Que não existe um santoário, um justifico, um abraço internacional para o que o Gralto é passado. O drossimento, que é do sí Size aoномos, um tanto milho amutado no attendees. xixi, 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 xixi Amém. 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 Levante-se agora, levante-se. Espera um pouco, espera um pouco, levante-se. Está bem? Nós vamos encerrar o mundo para que todos possam bem parabenizá-los, tirar fotos. Nós vamos primeiro encerrar o mundo, tá bom? Aí vocês podem tirar foto com a família, com as pessoas, os filhos, os familiares, ok? Agora só mais um minutinho. Levanta as mãos. Vamos fazer uma oração para Deus fazer milagres. Agora vocês transmitem um dia. Vira para lá, vocês vão orar por eles agora. Quem tem uma enfermidade, não Deus, parabéns por enquanto. Espera aí, irmã, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Calma, calma, calma. Você não vai tomar um pouco, espera aí, espera aí. Levanta as mãos para lá. Quem tem uma dor, uma enfermidade, uma doença, levanta a mão na sua dor, na sua enfermidade. Estes três virgem ungidos, agora eu vou orar por vocês. Porque os três virgem ungidos. É a f förstida deixem ninguém, né? É a f